E como é que vocês estão? Eu espero que sejam bem, muito bem, mas que bem, porque tem que ficar bem, porque, né? O que eu tô falando? Eu estou aqui de volta, eu e meu amigo Pablo, lógico que é o que é o ser tenebroso que fica aqui atrás da câmera, né? Porque ele nunca quer aparecer, e eu fico falando, não, você tem que aparecer, porque de repente até aparece um dia, né? Depende de vocês, se vocês pedirem muito, ele aparece. E hoje a gente veio falar aqui sobre coisas muito doidas que acontecem só na Rússia, que é difícil acontecer aqui, isso deve ter só na Rússia mesmo. Tô aqui já. Falta a vinheta, Pablo Leiton! Tá fera aí, meu? Se você não está inscrito, faça aquele favor, dá aquela inscrição que não te custa nada, o like também, então, que é melhor ainda, se quiser comentar, né? A gente até responde. Tá saindo vídeo dia sim, dia não, às 18 horas, caso você não esteja sabendo, tá na hora de saber. E a gente tá tentando chegar a 10 mil inscritos, né? Faz o favor, eu coloquei a mãozinha aqui assim, ó. Deixa eu colocar mais uma aqui, sai voando, ó. Pablo separou pra mim coisas que só acontecem na Rússia, né? Mais um dia normal da Rússia, que é uma página do Twitter, né, Pablo? Tá catando coisinha de lá. Dia normal na Rússia. Não teve, não teve, não vi graça. Aí já não vi graça, porque, né? Esse aqui eu já vi... Tadinho do gato, o gato tá puto. E já dá pra ver que é na Rússia, né? Porque tem o negócio do castelo que aparecia muito quando teve Copa do Mundo. Eu não sei nem onde fica, eu não sei nem o que que é, mas eu sei que tem esse castelo lá, quando teve a Copa do Mundo, o negócio do jornal só ficava ali na frente com o microfone assim, né? Boa noite. Tá bonitinho, apesar de tá puto. O gato já é bonitinho da natureza do felino, né? Você olha pro felino e fala, um felino bonito. Eu demorei pra entender. É um cara em cima, dois caras em cima de um bagulhinho que parece um forte, tocando de um violoncelo pra urso, e o urso tá lá de plateia. Não sei se o urso tá querendo, tá com fome, querendo comer eles, ou tá só curtindo um bom som mesmo. Primeiro, não aprisionem ursos, né? Por favor. Segundo, caso aprisione, toque música pra eles também, música clássica. Eu falo que eu tenho que fazer um CD de single. Seguindo pro próximo, Pablo. Legalzíssimo, hein? Não, a Rússia gosta de quebrar regras, pelo visto. O maluco tá com... não pode... é muito específico. Não pode levar picolé aberto, não pode levar dois salsichões e nem uma garrafa. Mas se você for levar um salsichão ou duas salsichonas, você pode e deve levá-lo. Não, dois não pode, um pode. Eu falei errado já, parou, acabou. Um você pode levar, três também. Agora dois... ...da prisão. E o maluco tá aqui rebrando regras, né? Se pegar, olha, ele é capaz de ser preso, porque na Rússia... ...na...tave. Audições para o urso da Coca-Cola. Tá na época, né? Esse urso vai aparecer aí. O urso é 3D tecnológico. Agora eu fiquei confuso, Pablo. Como é que o carro chegou ali? Um guindastão trouxe... Soltou o carro lá? Como é que aquilo aguenta um carro, né? Uma varandinha que aguenta um carro. Não faz mentira nenhuma. Ai, vamos... Não, coisas que realmente só contêm. Tem um submarino ali atrás. Do nada, duas mulheres em cima do gelo, que deve estar doendo, né? Dos glúteos máximos. E você não sabe o que é o glúteos máximos. Sensacionalismo. Aí estão ali, belamente, tirando uma fotinha. Mas deve ser raso, porque dá pra ver ali o negócio do chão já. Vou tirar uma fotinha ali legal pra ficar bonito, pra postar no Whats. Na história do Whats. Tem história do Whats, porque eu descobri isso esses dias. Existe uma rede social dentro do Whatsapp, se você não sabe. Inclusive, Pablo, ideias pra vídeo. Nota aí, né? Não é raso não, né? Porque tem um submarino ali. Agora que eu me liguei, Pablo. Lobo! É tipo uma caixinha de areia de criança. Tem um bueiro dentro. Não é bueiro, né? É boca de... Eu não sei o nome disso. Boca de lobo? Também não. Bagulho de cano que vai lá pro fundo, tá ligado? Será que é uma passagem secreta? Tipo o Dark, tá ligado? Você entra ali e as crianças nascem adultas já. Não, isso é montagem, não é possível. O maluco tá assim. Mas que doido. E os patinhos em cima também. É pado? Eu espero que seja. Acho que é montagem, com certeza, glória dele. Pra você que não sabe o que que é isso, isso daqui é um bagulho de você colocar dentro do seu... O famoso plug... Quem que vai colocar o plug do pudim? Nossa! 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 Eu fico... Pela cara do maluco que tá atacando, eu fico pensando que é fake, mas não é não, pô. Foi um time perfeito. A Rússia é... É muito iogoslávia. Oxi, foi queimar roupa, né? Apesar de ele tá sem roupa. A pausa neste vídeo para o comercial, o intervalo... Vamos se hidratar? Essa eu não entendi. Ah, entendi sim, entendi sim. Entendi sim que ele é humorista. E tá no meio de uma guerra, né? Porque tem um mini foguetinho aqui. Uh, que p*** é essa? Tá no meio de uma guerra fazendo... Isso é Rússia. Isso aqui eu não tenho nem dúvida que é Rússia mesmo. Ele colocou a roupinha aqui assim, por cima do tronco, e tá escondido ali atrás. E realmente parece uma perna. Isso aqui dá pra ver que é Rússia pela legenda, né? É, é... Eu fico meio assim, né? Eu fico meio assim, porque é inteligente. Você tá usando máscara? E na Rússia aqui, o maluquinho dando flores pro policial, na Rússia o bagulho ferro. Ele deveria aceitar a rosa de paz, né? Porque nem... O cara dando uma flor. É fazer coisa errada? Fica aí a dúvida. Porque pra mim não é. A pessoa que faz coisa errada é o policial, inclusive o policial do lado, que não tá fazendo isso, porque todos estão aqui, né? Mas se tiver algum policial que não esteja batendo no maluco, ele devia tá prendendo todos esses policiais por agressão. E aqui o Tony Stark, que é falecido no filme, foi arrumar um bico de tocar sanfona. É sanfona? Se não for, eu vou ser cancelado. O queridinho aqui do nosso presidente Bolso, sendo acariciado por golfinho, que tacou a pena. Pra fechar, a galera se reunindo pra ver uma explosão, que lá deve acontecer diariamente, né? Ah, é uma explosão aqui. Vai passar no telejornal. Boa noite. Hoje acontecerá uma explosão de uma bomba atômica. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, tá ligado? Se inscreve. Se inscreve neste canal. Hoje é vídeo, pode ver. Vídeo todo dia. Mentira que eu errei, que é dia sim, dia não, mas a gente será todo dia. Por isso que eu confundi. Às 18 horas, onde? Não viajando no sofá. Bota aquela musiquinha da hora de final com o vídeo pra você clicar e se inscrever se você quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.